Bom dia a todos os deputados aqui, me dirijo ao presidente em exercício da mesa, deputado Fernando Braide, que com muita maestria conduziu essa sessão hoje, colegas e colegas deputados aqui presentes, venho aqui hoje falar de uma das minhas bandeiras e talvez uma das bandeiras mais urgentes de todos os estados, de todos os serviços públicos, que é saúde. Queria aqui primeiro agradecer ao governador Carlos Brandão pela sanção do meu projeto de lei, que agora é lei número 12192, de 27 de dezembro de 2023, que considera a última semana do mês de agosto, a semana diga não ao cigarro eletrônico. Eu acredito que muitos de vocês têm acompanhado o noticiário nacional, na semana passada especialmente, onde a Anvisa determinou a comercialização e a proibição desses cigarros eletrônicos. E desde o ano passado eu já tinha feito esse projeto de lei, porque eu acredito que quem está em contato com a sociedade vê o problema e o risco que estamos oferecendo aos nossos jovens, às nossas juventudes e até pessoas adultas sobre um discurso da indústria desses produtos de dizer que eles fariam menos mal à saúde. E a gente sabe que não existe nada disso, já tem estudos falando, inclusive, que eles têm o potencial de ter nicotina 20 vezes maior do que o cigarro normal. E a gente vê que está em países onde foi liberada a comercialização desse cigarro eletrônico, está tendo já problemas graves de jovens. Só nos Estados Unidos, no ano passado, 70 jovens vieram a óbito por causa do consumo desses cigarros. Então, eu acredito que também nesses países onde foi liberada a comercialização, vão começar a rever e parabenizar a Anvisa, ao Brasil, nosso governador Carlos Brandão, por ter tido a sensibilidade de sancionar e dizer a vocês por que essas campanhas são importantes. A gente sabe que, além de terem postado essa ideia falsa de que faz menos mal, existe um modismo. A gente vê que existe um modismo como se fosse uma moda de estar usando esse cigarro eletrônico. E a gente vê que o Brasil é referência nessas campanhas. O Brasil é um dos países com menor índice de tabagismo, ainda tem muitos, mas devido a campanhas educativas de não se render à indústria que procura minimizar os riscos que esses produtos trazem à nossa saúde. E o Brasil enfrenta com campanhas sérias e a gente não poderia deixar também de falar sobre isso, até porque eu já tive essa preocupação e fiz esse projeto de lei, porque eu via que isso estava virando um problema de saúde também no Brasil, podendo viciar também mais jovens, mais jovens aqui na nossa sociedade. E também a gente já sabe o problema de saúde que já enfrentamos em todos os estados, em todos os municípios. A gente sabe que a saúde é uma causa urgente, principalmente a saúde pública, para aqueles que têm menos acesso e a gente não pode deixar que esse sistema piore mais, fazendo vista grossa à indústria que quer só vender esses cigarros eletrônicos. Queria aqui também parabenizar, já falei rapidamente nessa tribuna, mas estou retornando hoje lá para Balsas e parabenizar também o nosso prefeito doutor Eric, ainda falando em saúde de jovens, sobre o primeiro hospital infantil da região sul do Maranhão. A gente vai visitar as obras, acredito que em junho vai ser inaugurado e com certeza vai ser um grande avanço também para a saúde de nossas crianças de Balsas e da região sul. Porque até sete anos atrás, sete anos e poucos atrás, antes desse governo do nosso prefeito doutor Eric, a gente sequer tinha um local de referência para nossas crianças serem clinicamente atendidas em Balsas e região. E com recursos próprios, ele mantém a UPA, que é onde tem o serviço de pediatria, e com recursos próprios do município de Balsas, ele vem, mais uma vez, fazendo o seu papel de atender, de melhorar a saúde de Balsas, e não esquecendo que quando se fala saúde de Balsas, a gente fala da saúde também de 14 municípios que englobam aquela região. E falando em saúde, em parcerias, já agradeci o governador Carlos Brandão, nosso prefeito doutor Eric, por essas iniciativas, e quero dizer também que em breve estou indo lá, já estamos catalogando para fazer um mutirão de cataratas também para a cidade de Balsas e região, emendas colocadas aqui na saúde, como eu falo, quando você coloca na saúde de Balsas, você consegue beneficiar todas essas 14 cidades da região sul do Maranhão. E espero em breve estar aqui nessa tribuna falando do quão foi bom, de quantos benefícios esses mutirões fazem ao nosso povo. E dizer que o mutirão, não só de cataratas, mas de todas as cirurgias, é uma marca daquela cidade. Esse ano a gente faz todo sábado um mutirão para diminuir as filas. Em Balsas, há dois meses, salvo engano, a gente fez já um mutirão de cataratas para a cidade de Balsas, em que praticamente zerou as filas. Mas a gente sabe também que os municípios da região precisam também de fazer esse mutirão de cataratas. Como Balsas é a sede daqueles 14 municípios, coloquei a emenda para que a gente abra também espaço, também, para todas as cidades do sul do Maranhão poderem fazer esse mutirão de cataratas. E, por último, e não menos importante, queria falar um pouco sobre também uma indicação que fiz, que é de extrema importância, deputado J. Pinto, não sei se o deputado Neto também está aqui na casa, que é a indicação que eu fiz do TEA 12+, para a nossa cidade de Balsas. Então, no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, seria muito importante, eu tenho certeza que nosso governador, Carlos Brandão, vai ter a sensibilidade de implantar o TEA 12+, naquela cidade, que, como eu já falei aqui para vocês, é a região mais distante de nossa capital e que merece, com certeza, ser contemplada, não só a cidade de Balsas, mas todos os 14 municípios daquela regional, com uma casa TEA 12+. Fiz essa indicação ainda em abril de 2023, tenho conversado muito com o nosso governador Carlos Brandão, eu sei que são muitas as necessidades, quero agradecer que já está em andamento a Casa da Mulher Maranhense lá, uma indicação também da doutora Viviane, mas espero que nos próximos meses também a gente comece realmente a colocar em prática essa indicação da Casa TEA 12+, na nossa cidade. Era isso que eu queria falar, saúde é sempre urgente, é uma das minhas bandeiras e, com certeza, exercendo parcerias e com trabalho sério, conseguiremos melhorar a saúde do nosso querido Maranhão.